Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Etonais do Lisboa, vivo na África e Moçambique, estou aqui na minha casa, estou para sair para poder ir no banco, infelizmente hoje me atrasei, já são quase 7 horas da manhã e vou ao banco receber o valor de uma escrita que dou para poder ajudar as crianças pessoal, neste caso ela pediu para que eu pudesse comprar brinquedos para oferecer as crianças, então neste devido momento eu vou ao banco e também o meu telefone está com problemas de carga, eu não sei se vou conseguir terminar de gravar este vídeo concretamente, mas daqui vou para a barragem, vou pegar o Havan, depois de pegar o Havan vou para a cidade, vou para o banco proceder neste levantamento, caso eu consiga até mais ou menos 11 horas e meia, 11 horas, irei logo fazer a compra dos brinquedos. Estou aí recebido do Brasil, mais uma escrita querendo ajudar as crianças moçambicanas, infelizmente, não é de poder também dar ao meu irmão, porque ele acabou de viajar, hoje mesmo foi para a Tete, hoje é quarta-feira e ele foi para a Tete para a graduação da irmã do Aurélio. Então é exatamente isso aí mesmo pessoal, se vocês já se interessaram pelo tema, deixem like, subscrevam-se, ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos, caso você também queira ajudar, meu exterior estará aqui na descrição, ajude aí, quem puder, quem não puder, quem não tiver, sem problemas, só de assistindo esse vídeo, já estará ajudando bastante. E quem quiser também me ajudar para a minha viagem para o Brasil, link da minha vaguinha estará aqui na descrição, ajude aí, para que nós possamos realizar esse sonho. Então vamos começar a andar aqui, porque já estamos literalmente atrasados pessoal, então é isso aí. Esse aqui é o caminho da minha casa pessoal, e eu vou andando aqui, no meu telefone, até que não, parece que são meus carregadores, estão com problemas muito sérios, muito sérios mesmo. Então eu vou andando aqui, esse é o meu bairro, literalmente pessoal, abre aspas, e é aqui onde eu morro, perto daquela montanha aí, já saiu o sol. E eu vou andando aqui, vai pegar o ônibus, ou em Havan, exatamente, Havan, então vou andando aqui, vou de chinelo, usaço aí, tá calor, tá calor galera, umas calças de riquinho hein, naqueles piques, fé em Deus galera, fé em Deus vai dar tudo certo, mas é exatamente isso aí mesmo. O sol, e vou caminhando aqui, subindo aquela descida de sempre, mas hoje, decidi tirar aquele ar, e caminhar mais um pouco, beleza, e vou fumar, quando eu tiver lá, querer pegar. Comprei um caricatório aqui, até o ruim, de ontem para hoje, o caricatório já está piscando, só, e vem aí, bem novinho, até eu falei para o dono, que ultimamente eu só estou comprando coisas falsas, Mas, sem eu passar daqui, esse caminho fica sem graça, né, então é isso aí mesmo pessoal, eu sempre passo daqui, sempre mesmo, sempre, para fazer quase tudo, até para pegar minha namorada, tenho que passar daqui, Porém, porém, o mesmo caminho ficaria sem noção, se eu não passasse sempre daqui, mas enfim, é isso aí, como eu digo sempre, esse lado é lado da terminal, E esse lado é lado, é lá de onde vem as vans, então, vamos ficar aqui pelo menos uns 5 minutos, ah, já está chegando uma van aí pessoal, uma van chegando aí, e eu vou pegar, vou pegar essa van aí, chegou aí, Olá pessoal, já estou aqui na cidade, já cheguei na cidade agora, e vou em direção ao banco, aqui como vocês podem ver, aqui é assim, é o local de abastecimento de combustível, combustível, combustível subiu, já está muito caro, quero ser como baleães, fazendo as pessoas comprarem, ou uso o ruído de combustível de graça, mas não tenho condições financeiras para tal, infelizmente, mas vou aqui, caminhando pessoal, esse lado está muito sol, mas muito sol mesmo, deixa atravessar a rua aqui, ah, já atravessei a rua, vou andando aqui, e deixa eu tentar virar a câmera traseira, para vocês poderem ver a paisagem pessoal, a paisagem, só a paisagem, na câmera traseira pessoal, olha aqui local lindo, apesar de ter lixo, mas enfim, um local muito bonito, essa aqui é a Praça da Independência pessoal, aí tem a bandeira de Moçambique, cadê a bandeira do município, aqui é muito top pessoal, muito top mesmo, praça da independência, estátua do presidente, primeiro presidente de Moçambique em todos os casos, aqui está em remodelação, assim que eu posso dizer, esse lado aí é o lado dos correios, agora são quase 7 horas da manhã, exatamente isso, eu vou caminhando aqui, beleza, já tem pessoas aqui, outros estão conversando, outros estão usufruindo o wi-fi, enfim, e tem esse miúdo vendendo ovo aí, beleza, mas eu, vou em direção ao banco, e, tchau, eu não queria perder, verdadeiramente, essa imagem aqui, uma imagem muito bonita, um local muito belo de se viver, e o custo de vida pessoal da minha cidade é muito barato, caro de uma faculdade, bem dizer, universidade, né, está buscando os docentes, a corporação docência nesse caso, aí o banco de Moçambique, eu gosto bastante de filmar esse banco pessoal, desculpa aí, mas eu gosto bastante mesmo, bastante, talvez um dia, se esse roubo, vou me culpar eu, por gostar de filmar, e, como de sempre, aquela placa, caro munícipe, conheça as suas obrigações, pagamentos, das tributações, vou aqui andando, banco de Moçambique, lá em frente, e, eu vou andando aqui pessoal, eu vou no banco, eu vou no banco, aqui, e, eu só pensei que eu sou rico, não, eu sou pobre, hoje o meu pobre diz ter uma pobreza, até que não, eu sou rico psicologicamente, né, porque às vezes devemos aceitar, mas isso aí mesmo, só, ficarei por aqui, olha no banco, como está cheio de pessoas, cheio de pessoas, pessoal, estou aqui no banco, e, vai que, é no banco, finalmente pessoal, consegui levantar o dinheiro, só que agora, já são meio que 12 horas, e, talvez, quando eu ir para a escola de condução, eu irei passar a, apagar os brinquedos, e irei tentar fazer um mini vídeo, mas, sendo, até mini vídeo não, vou fazer um vídeo completo, de por aí 10 minutos, logo, vai ser a parte 2, para fazer mais sentido, nesse critério, então, é isso aí mesmo pessoal, espero que vocês tenham gostado, deste vídeo, subscreva, deixa aquele like, para fortalecer, agora são 12 horas, eu tenho que ir para casa, e cozinhar, como podem ver, ainda estou na cidade, e, estou aqui para casa pessoal, que enfim mano, desde que eu cheguei aqui, foram, por aí, eu cheguei aqui na cidade, 7 horas, foram 7 horas, acho eu, se não foram 7 horas, foram 7 sim, foram 7 horas da manhã, e agora são 12 horas, das 7, até as 12, no banco, que sistema ruim, porra, mas enfim, é isso aí mesmo pessoal, saiu o dinheiro, está aqui, e, até no próximo vídeo, nesse caso, será a parte 2, e,